Não tem como me esquecer Uma noite estrelava, muito fria e bela Tu me olhavas da janela e eu te queria mais Queima a folheira, toca o baiano A vida toda era pra ser sanguíno Sou de quadrilha, de consagrânio E tu dançando no meu coração Guado ainda aquilo tudo dentro do meu peito Não tem como, não tem jeito, tudo em mim ficou O São João da minha vida foi todinho ali Desde a noite que te vi, não me esqueci jamais Queima a folheira, toca o baiano A vida toda era pra ser sanguíno Sou de quadrilha, de consagrânio E tu dançando no meu coração Não tem como me esquecer do milho na fogueira Não tem como não lembrar do brilho do balão Não tem como ouvir Gonzaga sem sair dançando São João vive zanzando no meu coração Não tem como esquecer do quanto te beijei Nem tem como não lembrar do que te amei demais Numa noite estrelada, muito fria e vela Tu me olhavas da janela e eu te queria mais Queima a folheira, toca o baiano A vida toda era pra ser São João Sou de quadrilha, de consagrânio E tu dançando no meu coração Guardo ainda aquilo tudo dentro do meu peito Não tem como não tem jeito, tudo em mim ficou O São João na minha vida foi todinho ali Desde a noite que te vi, não me esqueci jamais Queima a folheira, toca o baiano A vida toda era pra ser São João Sou de quadrilha, de consagrânio E tu dançando no meu coração Queima a folheira, toca o baiano A vida toda era pra ser São João Sou de quadrilha, de consagrânio E tu dançando no meu coração Eita! Simbora! Com a folheira, toca o baiano A vida toda era pra ser São João Sou de quadrilha, de consagrânio E tu dançando no meu coração Guardo ainda aquilo tudo dentro do meu peito Não tem como não tem jeito, tudo em mim ficou O São João na minha vida foi todinho ali Desde a noite que te vi, não me esqueci jamais Queima a folheira, toca o baiano A vida toda era pra ser São João